Se Parnaíba vira se tornar uma dessas subsedes do grupo que vai ficar sediado em Fortaleza, só em prensa nós teremos algo de todo de 800 jornalistas acompanhando essa seleção. Isso é um instrumento de promoção sem igual, sem par, sem comparação com qualquer outra ação de promoção que se possa desenvolver. E nós estamos otimistas em relação ao projeto pela proximidade de Parnaíba de Fortaleza. Pela maneira como esse projeto vem sendo preparado pelo governo do estado de uma forma muito arrojada e com o apoio do governo federal. Então eu acho que Parnaíba está no páreo. Eu não tenho nenhuma dúvida que hoje a que está melhor preparada para ser estruturada para se tornar essa subseda é Parnaíba.